Ok, estou a fazer da Regina Muito linda Pois É a excitação de sair dali, sabes? Lindos, lindos, lindos JL e o Epson Regina Oh Regina Olha para mim Olha para a câmera Linda Agora vai lá, faz festinhas Aquela coisa, fazer festinhas Meiguice Ah, tão bom Tão bom Isso E a menina agora, aqui Vai lá querida Vai lá, temos uma criança muito boa Para fazer os exemplos Olha como ela gosta também Olha o que está a pastar É só porque a vaca já vi Elas gostam todas de pastar Muito linda Está indo à Regina Regina Pronto Pronto Não faças mais que ela está a ficar assustadinha Pronto, só isso Ok Assustou-se um bocadinho agora Ok Estas